Música Se você está sofrendo No leito com frio e com dor Com pipoca e com dendê Muita gente ele curou Se seu corpo está ferido E não pode mais suportar Peça proteção a ele Que ele vai lhe ajudar Oba lua, ei É oba lua, ei É oba lua, ei É a totô É oba lua, ei É oba lua, ei Tem o segredo da vida Do começo e do fim O meu senhor das palhas Tenha muita dó de mim Na procissão das almas Que partem pro infinito Ele vai mostrando a ela Outro mundo mais bonito Oba lua, ei É oba lua, ei É oba lua, ei É a totô É oba lua, ei É oba lua, ei É oba lua, ei É oba lua, ei É a totô É oba lua, ei É oba lua, ei Oba lua, ei É oba lua, ei É oba lua, ei É oba lua, ei É oba lua, ei Obrigado.